Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa obra é lançamento, acabou de sair, está quentinha, acabou de sair do forno, uma obra espetacular e diferenciada, eu vou mostrar porquê. E esse é o primeiro vídeo que eu irei fazer de uma série de três vídeos, ou três ou quatro vídeos, eu quero fazer 25 minutos a 30 minutos para não ficar muito cansativo e muito longo, mas é uma obra que não dá para falar dela em um único vídeo, não dá, é impossível. Introdução ao Novo Testamento, a manjedoura, a cruz e a coroa, daqui a pouco vocês vão entender que eu vou falar porquê essa introdução tem como subtítulo a manjedoura, a cruz e a coroa. E os escritores dessa obra maravilhosa, extraordinária, fenomenal, é Andreas Kostenberg, que é muito conhecido, nós temos aqui no Brasil várias obras dele, um excelente teólogo, um grande teólogo, um erudito do Novo Testamento, professor de grego, professor de Novo Testamento, é uma das maiores autoridades do Novo Testamento, em relação à introdução, contexto histórico do Novo Testamento, a cultura, a língua, enfim, e juntamente com ele, Scott Callum, L.Scott Callum, também outro doutor em Novo Testamento, professor de Novo Testamento, professor de grego, Então, um grande erudito em Novo Testamento, então, um grande erudito em Novo Testamento, e o terceiro é o Charles Quales, Charles Quales, um nome bonito, né, Charles Quales, que também é erudito em Novo Testamento, doutor em Novo Testamento, professor de Novo Testamento, professor de grego, tá, e os três escreveram essa maravilhosa obra que a Vida Nova lançou, Eu não gosto de citar nomes aqui, de editora, porque eu não ganho nada pra isso, não ganho nada, então fazer propaganda de graça sem ganhar nada é complicado, né, mas a editora que lançou essa preciosidade é a Vida Nova, e é capa dura, tá, é gigantesca, olha só, capa dura, e são mil trezentas e doze Doze páginas, tá, deixa eu já mostrar pra vocês aqui, rapidamente, só que as últimas páginas aqui, ó, estão em branco, estão em branco, tá, As páginas mesmo que vai trabalhar Ou que tem Alguma coisa escrita, a última página é a página mil trezentas E cinco, mil trezentas e cinco, tá, então, mas no total, se você for contar com as páginas, as últimas páginas aqui, ó, que dá aí umas três, quatro páginas, praticamente em branco, são mil trezentas e doze páginas, então é uma obra gigantesca, maravilhosa, Que dá uma introdução exaustiva ao novo testamento, aí você pergunta, nós temos vários livros, várias obras de introduções ao novo testamento, então, qual o diferencial dessa obra? Vou mostrar aqui agora, que nós iremos agora entrar, adentrar, para falar dela Mas antes, aqui, ó, a parte de trás Já Começa falando Olha aqui, ó Os professores e estudantes de teologia têm agora à disposição um aliado indispensável em suas pesquisas no novo testamento Em introdução ao novo testamento, a manjedoura, a cruz e a coroa O leitor encontrará uma apresentação completa e exaustiva, tá, de todos os livros, os 27 livros do novo testamento Não é o comentário, tá, gente? É uma introdução exaustiva do novo testamento Para você que é professor, seminarista, essa obra será um marco Com certeza, todas as faculdades teológicas usarão ela para estudar o novo testamento Então, você encontrará uma apresentação completa de todos os livros do novo testamento Além de um exame minucioso Aqui que está a diferença dessa obra É aqui que está a cereja do bolo dessa obra Além da apresentação completa dos 27 livros do novo testamento Você vai ter um exame minucioso de eventos como a encarnação O nascimento virginal, a crucificação, a ressurreição e o retorno triunfante de Cristo Os autores, os três que escreveram essa obra Ensinam a essência da teologia do novo testamento Sintetizada com maestria no subtítulo A manjedoura, a cruz e a coroa Esse é o diferencial dessa obra E voltando aqui Voltando aqui Vamos para o sumário Vamos para o sumário Aqui está vários doutores indicando a obra, falando da obra A Vida Nova está lançando só calhamaço Não está brincando O Jonas Madureira Que é o chefe de edições ali Está trazendo aí materiais de peso Traduzindo materiais de peso Vários materiais acadêmicos Traduzindo aí para o português E graças a Deus por isso Eu louvo a Deus por isso, pela vida Ali Do Jonas Madureira E da editora A Vida Nova Até porque o papel aumentou muito, gente Aumentou muito aí Só ano passado teve seis aumentos Então está muito difícil, né? Porque as obras Os livros estão muito caros Principalmente obras de capadura como essa aqui Tá? E é uma introdução conservadora Não é uma introdução Novo Testamento liberal Não é uma introdução Novo Testamento Que praticamente desfigura o Novo Testamento Mas é conservadora Saiu agora, semana passada Segunda-feira Ela foi lançada Segunda-feira passada Aqui está o sumário Aqui está o sumário Dessa preciosidade Você tem aqui Reduções gráficas Prefáceos Agradecimentos Tá? Nos agradecimentos Ou melhor Na introdução aqui Na introdução Nós temos aqui praticamente Cinco partes Cinco partes A parte 1 A parte 1 A introdução A parte 2 Jesus e os Evangelhos A parte 3 Paulo e a Igreja Primitiva Onde ele vai trabalhar Em ordem cronológica As cartas de Paulo Começando com Gálatas E A parte 4 A parte 4 As epístolas gerais E o Apocalipse A parte 5 É a conclusão Com o capítulo 21 Então em total São 21 capítulos Tá? E aí você tem O glossário Que são as palavras Que vão aparecer aqui Nesta introdução O índice de assuntos O índice de nomes O índice de passagens bíblicas E os mapas Deixa eu correr aqui Pra mostrar pra vocês O glossário O índice de assuntos De nomes De passagens bíblicas E os mapas Deixa eu correr aqui Rapidinho Esse é o primeiro vídeo Então no primeiro vídeo Eu tenho que mostrar essas coisas Os detalhes Pra vocês verem Aqui você tem os mapas Aqui você tem os mapas Primeiro aqui As viagens As viagens de Jesus O segundo mapa Origem e destino de Lucas O terceiro Origem e destino de João A primeira viagem Missionária de Paulo A segunda viagem Missionária A terceira viagem Missionária de Paulo Origem e destino De Gálatas A província Da Galáxia Aí você tem As duas teorias A teoria Do norte da Galáxia Que Tem vários Estudiosos Eruditos Tanto do passado Como do presente Como agora Que defendem que Gálatas foi escrito Entre os anos 55 a 56 Então a data É mais Tardia E a teoria Da Galáxia do Sul Os estudiosos Os estudiosos Que defendem Essa teoria Entendem que Ela foi escrita ali Entre os anos 40 Ou melhor Os anos 49 A 50 Depois de Cristo E seria a primeira Carta escrita Isso aqui é interessante Um debate muito grande Sobre Essa questão E aqui você tem Outros mapas Você pode pausar O vídeo aí Para você ler Para eu ganhar Tempo aqui Tá Já estamos com 11 minutos O tempo Ruge Passa muito rápido Eu não quero passar De 30 minutos Nesse primeiro vídeo Então está aqui Você pausa aí Por gentileza Para ver A lista de mapas Depois você tem aqui Você tem aqui Deixa eu pegar aqui Que é o índice De passagens bíblicas O índice De passagens bíblicas Todas as passagens Bíblicas Que essa introdução Vai Citar aqui Você pode conferir Aqui no final Esse índice Você tem Um livro O capítulo E os versículos E o número Da página Onde está As citações Tá Então está aqui O índice De passagens bíblicas Você tem O antigo testamento Aí você tem Só dar um exemplo Aqui para vocês Deixa eu dar uma Deixa eu voltar aqui Às vezes nas gravações Aparece isso Acontece isso Opa Pronto Deixa eu mostrar aqui Só um exemplo Para vocês Gênesis Aí você tem Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 Você vai na página 837 Gênesis 1 27 Você vai na página 837 Na mesma página E assim vai Então Todas as passagens De Gênesis Você pode Encontrar aqui Essa obra cita Você vai No capítulo No versículo E você vai no número Que Está O número da página Que aqui Está indicando Gênesis 2 27 Página 1076 Tá Deixa eu correr aqui Meu Deus do céu Tem que mostrar o sumário Para vocês ainda Mais detalhado Aqui É o índice de nomes Teólogos Que eles vão citar Que ele vai Que os autores vão citar Enfim Índice de nomes Deixa eu correr Meu Deus do céu Aqui é o índice de assuntos Os assuntos Que eles irão abordar Aí você tem aqui Primeiro e Segundo Coríntios Tá O autor A data O destino Discussão Unidade Discussão Unidade Por unidade Primeiro Coríntios E do lado Você vê aqui O número 638 645 646 São as páginas Tá São as páginas Ah eu quero estudar Primeiro e Segundo Coríntios Você vem aqui E você já tem Você já vai nas páginas Nas páginas aqui Do índice de assuntos E assim Sucessivamente Tá Você vai estudar Todo o Novo Testamento Pegando aqui O índice de assuntos Você já vai direto Nas páginas Tá certo Creio que ficou bem claro aí Pra vocês E aqui ó Vou correr Você tem um índice Ou melhor Você tem um glossário Glossário São as palavras Todas as palavras Que eles citam Talvez você não conheça Tem a citação E a explicação Como a visão de Agostinho Do problema sinótico Agostinho de Ipona Agrapon Vendo plural Ágrafa Significa palavras De Jesus Não registradas Nos evangelhos canônicos Ou palavras Desconhecidas de Jesus O rei Agripa I Alegoria A lepigrafia E por aí vai Por aí vai É um glossário aqui De todas as palavras Que aparecem aqui E até palavras Que você não Você não conheça Você vem aqui no glossário Procura Está em ordem alfabética Tá E você vai saber O significado Antropomorfismo Por aí vai Acabando A letra A Está em ordem alfabética Você vai para B Tá Aqui ó Por aí vai Então isso aqui é muito importante Mostrar para vocês A bibliografia É vasta Para eles Para Para compor Essa obra Maravilhosa Extraordinária Eles tiveram Que pesquisar Bastante Então A bibliografia É muito vasta E aqui você vai ver Também Todas as páginas Praticamente Vai ter As notas de rodapé Milhares De notas de rodapé Citando autores Obras E por aí vai Claro que As obras Que eles vão citar aqui São obras Em inglês Em alemão E por aí vai São obras Que nós não temos Ainda em português Então está aqui A parte 1 Essa parte 1 Gente São mais de 100 páginas Tá Que é a introdução O capítulo 1 Que é dividido em duas partes O capítulo 1 É a natureza E o escopo da escritura Que Ele vai dar uma aula Tanto para aqueles Que estão No nível básico No nível Intermediário E o nível avançado Então a introdução Ele vai trabalhar A natureza E o escopo da escritura Aqui ele vai falar Sobre Manuscritologia Vai falar Sobre Os papiros E por aí vai Muita coisa É muita informação O capítulo 2 É o contexto político E religioso Do novo testamento Vou mostrar para vocês aqui Os detalhes Que ele dá Que eles dão aqui São maravilhosos Profundos Para aqueles Que querem conhecer O contexto Do novo testamento Exaustivo Depois vem a parte 2 Jesus e os evangelhos Não vou ler Por causa do tempo Jesus e os evangelhos O capítulo 3 É show de bola Esse capítulo 3 Aqui ele estava lendo ele Aqui ele vai falar Sobre A A composição Dos evangelhos O problema sinótico A fonte que Enfim Para abordar A relação De Jesus Com Os evangelhos Como ele é representado Como ele é representado Nos sinóticos Tá Em João Enfim Principalmente os sinóticos Principalmente os sinóticos Aí você tem Depois No capítulo 4 Ele começa O evangelho segundo Mateus Capítulo 5 Segundo Marcos E por aí vai Então vocês pausam aí Pausam O vídeo Por gentileza Para ler Tá A parte 3 Ele já vai começar Com Paulo E a igreja primitiva Então Com o capítulo 8 Começa com o livro de Atos Tá Que ele faz uma junção aí Lucas Atos Que era um livro só Depois foi dividido O primeiro volume de Lucas É o seu evangelho O segundo volume É Atos Depois No capítulo 9 Aqui é maravilhoso E ele vai gastar Eles irão gastar 50 páginas Que é muita coisa Já Da página 512 Até a página 561 Né Da página 512 Até a página 561 Aonde eles Irão falar Sobre Paulo O homem E sua mensagem Então vai falar Sobre A vida de Paulo Vai falar Sobre A sua infância Nascimento Cidadania romana As viagens missionárias A nova perspectiva Sobre Paulo Enfim Depois começa O estudo Das cartas de Paulo Tá Como toda introdução faz No novo testamento Galatas E por aí vai As 13 cartas As 13 epístolas de Paulo Você pode pausar aí Para ler Tá Termina o capítulo 15 Com as pastorais E o capítulo 4 Ou a parte 4 São as epístolas gerais E o apocalipse Que vai dar carta Aos hebreus Ao apocalipse Tá E como eu falei No começo Os autores aqui Eles são conservadores Então eles não Irão defender Que as 13 cartas São de Paulo Porque há um consenso Na área acadêmica Que não foi Paulo que escreveu As 13 cartas Já é um consenso Paulo escreveu Só 7 As outras 6 Foi alguém Que colocou O nome de Paulo Mas não foi Paulo que escreveu Então 7 É autênticas 6 Não são autênticas Chamadas De Deltero Paulinas Tá bom Mas aqui eles defendem Que foi Paulo que escreveu As 13 cartas Assim também Como Segunda Pedro Que é muito contestada Dizendo que não foi Pedro que escreveu Mas alguém que colocou O nome de Pedro Eles irão defender Que foi Pedro que escreveu A segunda carta Que leva o seu nome Tá bom E a conclusão Capítulo 21 Unidade E diversidade No novo testamento Tá Esse é o sumário E sem delongas Vamos aqui Para a fase Introdutória Que já estamos Para a introdução Né E já estamos aí Com 21 minutos Vamos agora Para os 22 Minutos Ele começa aqui O prefácio E no prefácio Ele já vai mostrando A estrutura Do novo testamento Dando uma aula Praticamente De bibliologia Para aqueles Que não tem conhecimento Porque essa obra É acadêmica É acadêmica Tanto para O nível Básico O nível intermediário E o nível avançado Tá bom Vamos lá O prefácio Aqui Não vai dar Para ler Muita coisa Cada tempo Tá gente Não quero cansá-los Ele começa Com o título E visão Do conteúdo Tá Porque Eles vão falar Da cruz Da manjedoura Da coroa Da ressurreição De Jesus Da volta De Jesus Trabalhando E como o novo testamento Os livros Do novo testamento Trabalham Com essa temática Nascimento Morte Ressurreição Ascensão E a volta De Jesus Depois ele pega Aqui A natureza Da escritura Tá Não dá para ler Por causa do tempo Depois Aqui O contexto Do novo testamento Escorri Que tem muita coisa Para mostrar História História Literatura E teologia Aqui ele vai Mostrar As divisões Dessa obra Como você deve Usá-la Tá Mostrando aqui As partes Depois Fundamento lógico E particularidades Começando aqui Com fundamento lógico Depois Com particularidades Mostrando que O objetivo Dessa obra Dessa obra Ela é fácil De usar É muito fácil De usar Você não vai ter Problemas Tá Depois é uma obra Abrangente Conservadora Equilibrada Equilibrada Atualizada E voltada Ao crescimento espiritual E aplicação Tá E aqui Embaixo Você vai ver O tempo todo Notas de rodapé Milhares de notas De rodapé Praticamente Todas as páginas Você vai encontrar Notas de rodapé Claro As notas A maioria Das notas De rodapé Não foram Traduzidas Porque as obras São aí Em Inglês Em alemão E por aí vai Aqui ele vai tratar Sobre uma breve história Da introdução Ao novo testamento Os séculos Dezessete E dezoito Os séculos Dezenove E vinte E vai comentando As contribuições As contribuições Recentes Conclusão Aqui ele continua Com a parte De agradecimentos Terminando Essa parte De agradecimento Começa a introdução E aqui que o bicho Vai pegar Que é a parte um Aqui que Menino chora E a mãe não vê Ele vai tratar Aqui Sobre o escopo Da escritura Dando uma aula Praticamente De bibliologia É uma aula Então Por isso que eu falo Que essa obra Vai ser um marco Nas academias Nas faculdades teológicas Toda aula De novo testamento Essa obra Será citada E essa obra Fará referência Ou será Será referência Para o estudo Do novo testamento Assim como As outras Introduções Que são boas Também São São Uma questão De De referência Para o novo testamento Então aqui A parte um A introdução Aí ele começa No capítulo 1 Que é a natureza E o escopo Da escritura Como eu falei Para vocês É uma aula De bibliologia Aqui Em todos os capítulos Você vai ter Esses conhecimentos Essenciais Primeiro O conhecimento básico Sobre A Bibliologia A bibliologia O estudo Da bíblia Como ela foi formada A composição Enfim Então conhecimentos básicos Conhecimentos intermediários E conhecimentos avançados Tá E no final Tem perguntas Perguntas Tanto básicas Intermediárias E difíceis Avançadas Aí começa aqui A introdução No novo testamento Tá Não dá para ler Viu gente Por causa do tempo Eu gosto de estar lendo Uma parte Mas aqui é difícil Porque toda essa obra É maravilhosa Depois O cânon Do novo testamento Por que Esses 27 livros Aí ele vai trabalhando Significado de cânon Que vem de cana Medir Depois aqui E sempre Nota de rodapé O tempo todo O testemunho Do novo testamento O testemunho Dos pais Da igreja primitiva Vai citar Vários pais Da igreja Em relação A escritura E dos 27 livros Ele vai defender A expiração E a Não só a expiração A inerrância Da bíblia Que é maravilhoso Fortes argumentos Em relação A inerrância Da bíblia E aos 27 livros Porque De fato São esses Que Deus quis Que fechasse o cânon Depois vai citar Aqui o cânon De moratório O famoso cânon Cânon Moratoriano Quem estuda Bibliologia Sabe muito bem disso Conhece Depois aqui Ele vai trabalhar Estímulos Para canonização E critérios De canonicidade Aí vem Estímulos Para canonização Aí vai colocar Aqui O tratamento De Norman Geisler E William Nix É representativo Ao sugerir Cinco importantes Estímulos Para a determinação Do cânon Feito pela igreja São eles A natureza profética Dos livros Do novo testamento A necessidade Da igreja Por escrituras Dignas De crédito Terceiro Desafios Heréticos Quarto Expansão Missionária Quinto Perseguição Critérios De canonicidade Depois aqui Você vai ter No decorrer Dessa obra Vários quadros Aqui Esse é o primeiro Vai trabalhar Aqui Os pseudepígrafos Na igreja Primitiva Pseudo É falso Pígrafos Escritos Falsos Escritos Alguém Colocou O nome De um Personagem Famoso Para ganhar Credibilidade Como por exemplo Aqui Evangelho De Tomé Não foi Tomé Que escreveu Mas alguém Colocou O nome De Tomé Para dar Credibilidade E autenticidade Ao seu Escrito Ao seu livro Isso é pseudepígra Continuando Aqui Você tem Aqui O outro Quadro Sobre O cano É a carta Pascal De Atanásio Do ano Do ano 367 Onde ele dá A lista Segundo ele São os livros Canônicos Que devem fazer Parte do cano E a lista De Atanásio É a mesma Lista Que nós temos Hoje Os 27 livros Do novo testamento Depois você tem Aqui Debates Eclesiáticos Quanto A canonicidade De livros Individuais Aí você tem A história Eclesiástica De Eusébio De Cesareia E as várias Opiniões No ocidente No oriente Você tem Os primeiros Concílios Da igreja Ele vai citar O concílio De Laodiceia Que ocorreu Por volta Do ano 363 Onde Os 27 livros Que nós temos Hoje No novo testamento Foram ratificados Concílio De Laodiceia No ano Que aconteceu No ano De 363 Depois de Cristo E vai citar Aqui outros Concílios Também Importantes É uma pena Que não dá Para ler Se não Valeu 31 minutos Já Isso porque Eu estou correndo Os desenvolvimentos Recentes Nos estudos Sobre o novo testamento Esse livro aqui Ele é atual Atualizado Tá Aqui ó Ele vai falar Para resumir Os fatos Mais salientes Em relação Ao reconhecimento Do cano Do novo testamento Até agora São os seguintes Ele vai falar Aqui ó Quatro pontos Tá Se você quiser Pausar aí O vídeo Você pode Pausar aí Para ler Esses quatro pontos Que é show de bola Pausa aí E ler Você vai gostar Aí tem Os desenvolvimentos Recentes Nos estudos Sobre o cano Do novo testamento Aqui você tem A crítica Em relação Ao novo testamento A evidência De um cano Primitivo Nos livros Centrais No novo testamento O evangelho Quaduplo O evangelho Quaduplo Deixa eu correr Meu Deus Muita coisa Para mostrar Olha Os detalhes E aqui ó Notas de rodapé Que são maravilhosas Aqui ele vai citar O O Gnosticismo Marcião Os pais da igreja Reputando Os escritos Gnósticos E o Gnosticismo Tá Aí vai falar Da coleção A coleção Das cartas Paulinas Como essas cartas Foram preservadas Aqui eles farão Uma defesa Que possivelmente Paulo conservou Essas cartas Tinha uma cópia De cada carta Que ele enviou Paulo ficava Com uma cópia Para ele Isso é uma tese Que É muito defendida Então A coleção Das cartas Paulinas E como ela Chegou Até nós É uma aula É uma aula completa Praticamente Bibliologia E aqui você tem Outro quadro Que é o terceiro A edição canônica Do Novo Testamento Que vai trabalhar É uma pena Que não dá para ler Viu gente Maravilhoso Depois você tem Depois você tem A ordem atual Dos livros Do Novo Testamento Continuando aqui Você tem outro Quadro aqui E se uma das cartas Perdidas de Paulo Aos Coríntios Fosse encontrada Hoje Porque Paulo Escreveu quatro cartas Tá Paulo faz uma citação Em 1 Coríntios Capítulo 5 Versículo 9 Que seria a primeira carta E na segunda carta Aos Coríntios Que a segunda carta Na verdade É a quarta carta A segunda carta Aos Coríntios Que está no nosso cano É a quarta carta E Paulo faz uma citação De uma carta dolorosa Em 2 Coríntios Capítulo 7 Versículo 8 Aí Eles respondem A pergunta E se uma dessas cartas Foram encontradas Fossem encontradas hoje Fariam parte do cano Ele falar que não E aí vai explicar por que O Novo Testamento Como uma coleção De documentos Do Novo Aliança Aí conclui Na página 67 Eles concluem Essa questão Do cano Depois aqui Aí tem aqui Mais um quadro Será que os escritores Do Novo Testamento Tinham noção Ou tinham noção De que estavam Redigindo as escrituras Vocês vão falar aqui Aí começa aqui Uma aula praticamente De Manuscritologia A transmissão E tradução Do Novo Testamento Será que a Bíblia De hoje É igual A original Porque os críticos Falam A Bíblia Foi mexida A Bíblia Foi manipulada A Bíblia Foi Textos Textos originais Que não existem mais Foram modificados Pelas cópias Então Não dá para confiar E aqui eles vão defender A confiabilidade Transmissão textual Os manuscritos Disponíveis São precisos E confiáveis Deixa eu correr E aqui você tem A A tabela 1 Cópias existentes De obras antigas Ele vai ter aqui No decorrer Dessas Das páginas Você vai ver Várias tabelas Cópias existentes De obras antigas Como A obra de Homero Tá Ilíada Que contém aí 643 643 cópias É tudo cópia Não tem obras originais Mas Essas famosas obras São tudo cópias As guerras da Gália De Júlio César Tem 10 cópias Das quais As mais antigas Datam de mil anos De mil Antes De mil Depois de ser escrita Mil anos depois de ser escrita Então Tudo cópia História e anais De Tácito Duas cópias São do século 9 E século 10 Olha só Milhares de anos depois Tudo cópia Não tem mais As originais Tá Depois você tem Tradução As traduções disponíveis Hoje São fiéis Aqui tem uma tabela Contínuo Na tradução Ele vai citar As várias traduções Que nós temos aí NVI E por aí vai Depois você vai ver aqui Inspiração e inerrância Qual a natureza do cano A noção mais ampla De inspiração Nos pais da igreja primitiva Você vê que não li nada ainda Já estamos com 38 minutos Tempo ruge O testemunho da escritura De Segundo Timóteo 3 16 e 17 Homens conduzidos Pelo Espírito Santo Deus como Dirigente da redação Da escritura Segundo a Pedro 1 19 a 21 Aqui você tem um quadro Outro quadro Auto Atestações Da escritura Principais atributos Da escritura Inspirada Ele vai citar Os principais atributos Meu Deus E aqui termina E todo o final A cada final Dos capítulos Você tem questões Para estudos Questões básicas Questões intermediárias Ou médias E questões avançadas Que essa obra trabalha Tanto para Aqueles que estão iniciando Como aqueles que estão No nível mais avançado Em relação Ao Novo Testamento Então aqui você tem questões Para estudos Perguntas Para estudo E aí você tem A bibliografia No final Olha só Eu falei só de 30 minutos Mas vamos já para 40 Meu Deus do céu Aqui você tem A questão Da bibliografia Que eles Leram Estudaram Aqui você tem Uma tabela Completa Detalhada Datas Dos pais Da igreja Obras Datas Dos pais Da igreja Obras Patrísticas E listas Canônicas Aqui você tem Os pais Da igreja Aqui você tem A data E aqui você tem As principais obras Esses pais Tá As principais obras Olha só Que maravilha Muita coisa Aqui Ele citando E o capítulo 2 Ele vai tratar Sobre o contexto Religioso Político e religioso No Novo Testamento Que eu vou mostrar Para vocês Na No segundo vídeo No segundo vídeo Eu vou mostrar Para vocês Tá Esse maravilhoso Maravilhoso Capítulo Também Que é importante Tá E só no terceiro vídeo Eu vou mostrar Os livros Os livros Em si E como eles Cometem Como eles Eles comentam Como eles comentam A questão Dos capítulos Dos versículos Lembrando Lembrando Que não é um comentário É uma introdução Mas é uma introdução Exaustiva Uma introdução Conservadora Ao Novo Testamento Tá Então Próximo vídeo Estarei mostrando Aqui O capítulo 2 Para vocês Mais detalhes Que é a parte Ainda introdutória Tá Introdutória Então se vocês Gostaram Desse review E também Se não gostaram Deixe aqui Os seus comentários Elias Gostei Não gostei Tá Pode criticar também Seu comentário Não será removido Nosso canal Aqui é democrático Deixe Deixe o seu like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Acione o sininho Para receberem Todas as notificações E divulgue o canal Divulgue Se você acha o canal Interessante Importante Divulgue para os seus amigos Para os seus colegas Para todos aqueles Que gostam De bons materiais Teológicos Tá certo Muito obrigado a todos Graça e paz Mais uma vez Até A próxima Indicação Ou melhor Até o próximo review Dessa Extraordinária obra Deus Os abençoe